A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 O que ele está indo? Bom dia. Fantástico! Está calmado. Está seguindo. Está seguindo. Está seguindo. Está seguindo. Está seguindo. Eu estou seguindo. Ah, este é uma coisa da piscinha. Oh! 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 Samus pra com ele, não tem? Oito! Uma etapa de dias, e então, ele também está aqui. Quanta de 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 deus está já? Tive de deus muito. Porra de deus deus! É de 30 quilômetros. Que alegria! Ele foi muito bonito. Ele foi o meu lindo peito. Ele foi muito lindo. Ele foi muito lindo. Ele foi muito lindo. Minha tinta toa. E uma vez mais. Você vai esperar. Vamos esperar um tempo. Isso é bom.